Olá amigos do Dica D, eu sou o Renato e estamos começando o Dica D Drops número 1 de 2015. Estou aqui nesse estúdio para falar um pouco sobre fotômetro para vocês. Vamos lá! Antes de mais nada, devemos explicar como funciona um fotômetro, certo? O fotômetro ele mede a luz e dá algumas indicações de como você deve configurar a câmera, tá? Existem dois tipos de fotômetro, esse daqui que o pessoal chama de mão, que é um fotômetro que mede luz incidente e esse da câmera, que é o mais comum, que é um fotômetro de luz refletida, ele mede luz refletida, tá? O que significa isso? Esse daqui que tem esta bolinha, ele tem um sensor que mede a luz que irá incidir sobre o objeto que você vai fotografar ou seja, você por exemplo coloca ele na frente do rosto da modelo ou do objeto que você vai fotografar e ele vai te dar uma medição de luz em stops, tá? Em f-stops. Já esse daqui da câmera, você aponta o objeto que você vai fotografar e ele mede a luz que reflete daquele objeto. Deu para sentir a diferença? Bom, novamente, esse daqui mede a luz que vai incidir sobre o objeto, né? E aí ele vai te dar uma configuração para que um cinza médio fique um cinza médio na fotografia. Esse daqui também tem a intenção de mostrar um cinza médio, mas como ele mede a luz refletida, as coisas são um pouco diferentes. O que acontece? Se você mede a luz refletida de um cartão, por exemplo, 18% cinza, que geralmente os fotômetros são regulados para 18% cinza, ele vai te dar uma fotômetria correta, por isso existe o cartão 18% cinza. Mas e se a fotômetria for feita em um objeto que é muito escuro ou muito claro? Veja bem, estamos aqui no estúdio com um fundo branco e um fundo preto exatamente para demonstrar isso, que o fotômetro pode te enganar, ok? Se a gente fizer uma foto que a maior parte dela é composta pelo fundo branco e tentarmos ajustar no fotômetro na barra no zero ali, olha o que acontece. O branco não fica tão branco, ele fica meio cinza. Por quê? Como a luz refletida está sendo medida no branco, a câmera vai entender que tem muita luz entrando e vai te pedir para alterar as configurações para que você chegue no zero, certo? Por quê? Porque ele vai tentar deixar aquele branco num cinza médio, aproximadamente de 18%. Veja o que acontece se a gente faz a mesma coisa num fundo preto, com uma cena predominantemente preta. Acontece exatamente o oposto, ele fica mais claro do que deveria, por quê? A câmera entende que tem pouca luz entrando, ou seja, na fotômetria vai dar que está sub-exposto. O que acontece, ele está aproximando tanto a cena mais clara quanto a cena mais escura de um cinza médio. É por isso que ele nem sempre deve se confiar no fotômetro, tá? E como corrigir isso? Bom, sabendo disso, a gente pode sempre sub-expor num caso e super-expor no outro, certo? No caso da cena mais escura, a gente sub-expôs dois pontos, como vocês podem ver nessa foto. E no caso da cena mais clara, com predominância branca, a gente super-expôs dois pontos, né? Mais dois pontos para o branco, menos dois para o preto. Ou seja, nem sempre a gente deve tentar deixar a agulha do fotômetro no zero. Muitas vezes não vai dar aquele resultado que você espera, tá? Então, sabendo como funciona o fotômetro, fica mais fácil da gente chegar no resultado desejado e também nos poupa tempo. Sabe aquela história de fotografar, ver, fotografar, ver? Você poupa tempo, que muitas vezes o tempo é essencial. Às vezes você perde a cena, às vezes, até o pôr do sol você perde, porque não está conhecendo plenamente o fotômetro da câmera. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão aquele joinha. Se não gostaram, dão o desjoinha. Comentem aí, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! E aí? Gostou? E aí? Tchau.